Em má fase no comando do alerta nacional e cancelado nas redes sociais, Siqueira Júnior continua chamando a atenção dos telespectadores da grande São Paulo. Convidado por Raul Gil para contar para quem tira o chapéu, ele foi um dos responsáveis para que o programa do SBT conseguisse um feito cada vez mais raro. A atração desbancou a Record durante a exibição do Cine Aventura, que transmitiu o filme Godzilla do ano 2000, e por pouco não ficou na vice-liderança durante toda a sua programação. Apesar disso, a atração teve sua maior audiência do ano. Em sua faixa horária completa, entre 2h22 e 5h39, o programa Raul Gil marcou a média de 4,8 pontos, mesma pontuação obtida pela Record, mas com menos chara do que a rival. Porém, a atração foi vice-líder no embate. Com a longa metragem da concorrente, os dados consolidados do Ibope apontaram a média de 5 pontos para o veterano e 4,6 pontos para a produção japonesa. O melhor desempenho do programa de auditório foi justamente enquanto Siqueira Júnior estava no palco. O quadro Para Quem Você Tira o Chapéu cravou média de 5,3 pontos e foi responsável pelo pico de audiência de Raul Gil, que foi de 5,7 pontos às 4h16. A participação do âncora venceu a Record que teve 4,6 pontos e provocou um incremento de 47% na performance em relação ao sábado anterior, quando marcou 3,6 pontos na faixa de exibição do quadro. Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News, não deixe de se inscrever e ativar o sininho.